Mas se você não adorar, vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho, vai ser comido E quem fala mal do pastor, vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho, vai ser comido E quem não gosta de dadíssimo, vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho, vai ser comido